Não se pode separar o amor de Rosiana pelo Maranhão Não se pode separar o amor de Rosiana pelo Maranhão Eu vou, eu vou, eu vou com ela, eu vou, eu vou, eu vou com Rosiana, eu vou Ela é competente, ela é experiente e merece ficar, e merece ficar Eu vou com ela, eu vou, eu vou, eu vou com Rosiana Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo, não pode parar Tá todo mundo vendo, ela voltou pro clube e merece ficar, e merece ficar